Pessoal, como muitos de vocês já devem saber, eu testei positivo para o coronavírus e estou passando aqui para dizer que estou bem na medida do possível. Um pouco de dor de garganta, dor no corpo, mas nada além disso, graças a Deus. É claro que os últimos dias têm sido muito difíceis, depois daquele jogo horroroso que fizemos em Quito, vem essa notícia também do teste positivo. Sei que estou sujeito desde que saio de casa para exercer minha profissão, viajar, estamos há quase uma semana aqui no Equador, mas é claro que é uma situação bem desagradável e o mais difícil com certeza é ter que ficar nos bastidores num momento tão importante como esse. Temos que encontrar uma solução de seguir em frente, esses momentos difíceis se ele ou te destrói ou te fortalece, eu acredito muito que vai nos fortalecer, vai nos unir, confio muito nos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcedores, de que seguiremos em frente, encontraremos a solução, a solução está conosco e nós estamos constantemente em busca dela. Obviamente é momento de falar pouco e trabalhar muito e o que incomoda é justamente nesse momento não poder trabalhar efetivamente, mas o que estiver no meu alcance, como sempre, eu farei para que nós possamos seguir em frente e honrar essa camisa como ela merece. Agradeço muito as mensagens de todos vocês e em breve estarei de volta. Muito obrigado. 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 Vamos lá.